Agora o nosso repórter Alex Rodrigues preparou uma matéria especial mostrando o passo a passo para fazer fertilizantes orgânicos e os benefícios proporcionados por esse meio de adubação. Serve também para você que cultiva hortaliças ou plantas em casa. Vamos conferir? Bom pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos fertilizantes orgânicos. E estou aqui no lugar específico para isso e com alguém que conhece bastante do assunto, o engenheiro agrônomo Ricardo Neves. Ricardo, bom tê-lo com a gente. E eu queria que você explicasse um pouco mais como funciona todo esse processo dos fertilizantes orgânicos. É aqui que começa tudo. É aqui que começa tudo. Então aqui nós estamos em uma área de produção orgânica e nessa área a gente tem como objetivo também desenvolver os fertilizantes que nós vamos utilizar. Nós destacamos aqui agora nesse momento o húmus de minhoca. O húmus de minhoca que é um fertilizante riquíssimo em todos os nutrientes que uma planta necessita. Então o processo começa aqui, que nós temos aqui esse local de produção de húmus. O que nós utilizamos aqui para essa produção? O esterco de gado é a base, é o alimento preferido das minhocas. E nós enriquecemos esse material com os resíduos domiciliares. Lá em casa, por exemplo, nós utilizamos, nós geramos em média 7 quilos de resíduos por dia. Então, nosso trabalho aqui também é de trazer isso, porque quanto mais rico for esse material aqui, melhor vai ser esse fertilizante. Entendeu? Então, aqui tem casca de frutas, que é um dos alimentos também que é preferido das minhocas. Aqui, por exemplo, a melancia. A borra de café, que nós geramos essa borra de café praticamente diariamente. Está vendo aqui, casca de abóbora, laranja, casca de ovos. Então, tudo isso é utilizado. Nós fazemos o seguinte, colocamos o esterco de gado aqui. O ideal é que esse esterco esteja bem curtido, para as minhocas não terem problema com relação à acidez. E depois, nós colocamos aqui essa espécie que é característica para isso, que é a vermelha da Califórnia. Olha só, está vendo? Tem minhoca aí já. Muita minhoca aqui. Esse aqui é um processo que nós estamos praticamente já finalizando esse ciclo. E nós colocamos essas iscas aqui, para capturar essas minhocas e iniciar um novo processo. Então, para essa etapa aqui, utilizamos a vermelha da Califórnia. E aqui, colocamos os resíduos aqui, que elas vão decompondo. Aproximadamente dois meses depois, elas finalizam o ciclo e nós iniciamos a nova etapa. Mantemos esses canteiros aqui, para a produção de húmus, com praticamente 80% de umidade. E o resultado final, após dois meses, nós temos esse fertilizante aqui. Como eu sei que ele está pronto? Um cheiro agradável, cheiro de terra. Um cheiro muito... Esse é o húmus. Esse é o húmus, pronto para ser utilizado pelas plantas. Está vendo aqui? Prontinho para ser utilizado. Tem todos os nutrientes que uma planta precisa, além de muitos hormônios vegetais. Bom, e a gente acompanhou ali, demonstrado pelo Ricardo, a preparação que é feita com o adubo bovino, através do esterco bovino. Agora aqui, a gente tem uma outra opção de fertilizante, não é mesmo, Ricardo? Aqui nós temos a opção do... Ali nós falamos do húmus de minhoca, agora aqui é o bocacho. O bocacho é um outro fertilizante, nós chamamos ele de adubo da independência, fermento da vida. É um composto... Esse não tem minhoca. Esse não tem minhoca. Esse aqui é a base de esterco bovino, aqui nós temos uma base de esterco de galinhas, tá? O Willems está fazendo uma demonstração aqui, ó, de como a gente faz. É um processo que a gente faz uma compostagem, que a gente utiliza o esterco de galinha, pó de rocha, os farelos, e depois, acho que assim, o grande diferencial desse material são os micro-organismos que nós inoculamos aqui para acelerar esse processo, diversificar esse processo. O bocacho, por ser feito de esterco de galinha também, eu falo que ele pode ser também utilizado esterco, é o farelo de soja. Todo produtor pode fazê-lo, tá? Então, a gente chama ele de adubo da independência, por quê? Porque é um fertilizante que qualquer produtor pode fazer na sua propriedade ou até mesmo a dona de casa. Então, ele tem todos os nutrientes também que uma planta precisa. Então, o bocacho, eu acredito que é também um fertilizante completo, que é responsável também, né, com o humus, pelo sucesso aqui da nossa produção orgânica. Agora, queria que você mostrasse para a gente o jeito ideal, Ricardo, de fazer essa adubação. Então, depois que o bocacho está pronto, ele está bem curtido, nós colocamos aqui, geralmente, uma mão, ou seja, 150 gramas. Podemos colocar assim, ao redor da planta, tá vendo? E aqui, ó. Não precisa misturar na terra, só por cima. Não precisa misturar na terra, nesse caso aqui, a gente pode fazer, a gente chama até de adubação de cobertura. Se for fazer uma adubação de plantio, você pode colocar ele e misturar com substrato. Nesse caso aqui, que já está feito o canteiro, que é um canteiro que todo mundo pode ter em casa, nós vamos distribuindo o bocacho, ó, ao redor da planta. 150 gramas, praticamente, por cada planta. Na medida de uma mão. E está feito aqui, ó. E assim, o efeito dele, nós falamos que ele é gradativo, ele vai sendo liberado aos poucos. Isso é uma das grandes vantagens desse produto. Liberado de forma mais lenta, né? E para quem tem cebolinha em casa, o pessoal planta muito, tem também, né, outras hortaliças, tem aquelas suculentas, serve para qualquer tipo de planta. Serve para qualquer tipo de planta. Frutíferas, para plantas ornamentais, tá? Hortaliças. Eu falo que é um dos fertilizantes hoje indicado, parece que é fácil de ser produzido. Ricardo, e aqui a gente vê que vocês aproveitam tudo, né? Até as sobras das hortaliças, que se transformam ali no próprio húmus, que é aplicado aqui juntamente com o bocacho. Juntamente com o bocacho, ó, Alex. Um dos princípios que nós temos da agricultura orgânica é deixar o solo vivo. E outro fundamento importantíssimo da agricultura orgânica é o seguinte. Quanto mais equilibrado tiver esse solo nutricionalmente, melhor vai ser a resistência dessas plantas também com relação a pragas e doenças. Então, são dois fertilizantes que deixam esse solo vivo e a planta fica bem equilibrada nutricionalmente. E isso é fundamental porque aqui nós verificamos menos ataques de praga e doença, porque a planta está bem nutrida. Então, são dois fertilizantes que deixam essas plantas bem nutridas. Então, aqui é o resultado aqui, ó. Tem giló, tem a couve, as abóboras, machixe, todas as pimentas fertilizadas com esses adubos orgânicos. E tudo feito de forma orgânica traz até um sabor diferente. Traz um sabor diferente. Nós falamos que são alimentos com alto valor biológico, tá? Então, aqui, esses fertilizantes, eles deixam as plantas mais bem nutridas. E isso, consequentemente, vem para a nossa alimentação, porque nós fornecemos essa nutrição bem equilibrada para as plantas. Que maravilha! Que horta mais linda, né?